E aí meu time, Rafael Toro, professor de finanças, trazendo mais uma questãozinha no nosso quadro Me Manda Bronca, aquele quadro que tu tem alguma dúvida e tu me manda e eu resolvo especialmente pra você Essa questão me mandaram num dos grupos que eu participo lá, que me pediram pra ajudar e tudo mais né Então vamos ver, vamos ver ela só O balanço patrimonial de uma empresa apresenta as seguintes informações Ativos imobilizados 400 mil, caixa e aplicações 100 mil, contos a receber 100 mil reais Exigível de longo prazo, que são dívidas né, 200 mil reais Fornecedores a pagar, que também são dívidas 100 mil reais Sendo o custo de capital de terceiros de 10% ao ano, de capital próprio de 20% ao ano E alíquota de imposto de renda de 40% O VAC, o que é o VAC né, é também em português, é o custo médio ponderado de capital né Esse carinha aqui a gente chama também de CMPC né Dessa empresa é de quanto? Então vamos conversar, o que é esse tal de VAC, o que é esse tal de CMPC? É o seguinte ó, pensa tu, tu lá, tu tinha lá 200 mil reais na tua conta Pra mim isso é um sonho né, aí tu tem 200 mil reais na conta E aí tu quer comprar um imóvel de 500 mil reais Então olha só o que a gente tá fazendo Tu tem 200 mil, porém o teu desejo é comprar uma coisa de 500 mil reais Como é que tu faz pra conseguir esses 300 mil? Vai roubar? Não, não pode O que que tu vai fazer? Tu vai pegar emprestado de mais alguém 300 mil reais Com os teus 200, o teu capital próprio mais o capital de terceiros Tu conseguiu comprar o que? Um ativo de 500 mil É assim que funciona, é assim que funciona a vida Tudo que tu comprar na tua vida é o que é teu mais do que é dos outros Claro que a gente não usa essas palavrinhas, vocês usam assim É o capital próprio que chamam de patrimônio líquido E o capital de terceiros vocês chamam de quê? De passivo ou de exigível Ou seja, tudo o patrimônio líquido mais o passivo é igual teus ativos Então o que que é nas PJs? O capital próprio, os acionistas vão botar uma grana E esse acionista ele quer um retorno, porque senão ele não investiria numa empresa É isso, e qual que é o custo que o acionista quer? O acionista quer ter um retorno nesse caso de 20% E aqui o capital de terceiro que a gente chama de passivo, né? São as dívidas, é o que as empresas que te emprestaram, né? Querem os bancos, ó, e os bancos querem Eu quero um retorno disso dos juros Quanto que os bancos querem? Ó, os bancos querem, ó, capital de terceiro, ó, 10% Então o que que acontece? A gente precisa calcular o quanto que a empresa consegue Precisa remunerar através dos seus ativos Pra conseguir entregar o dinheiro que o acionista deseja E que ele é obrigado a pagar através do capital de terceiros Isso é o VAC, é o custo médio Ponderado dos capitais É a mesma ideia Então nos deram um balanço A gente precisa entender o que que é patrimônio líquido O que que é passivo, o que que é ativo O que que são os ativos da empresa? Ativo é tudo que ela consegue comprar Ativo imobilizado, caixas e aplicações e contas Isso aqui, ó, é ativo E o que que é o passivo da companhia? O capital de terceiros? É esse cara aqui, ó 200 mais 100 mil Isso aqui é o passivo Ô, Rafael, mas cadê o capital próprio? O capital próprio é a diferença Então pra gente calcular o capital próprio O que a gente tem que fazer, ó Neste caso, ativos menos passivo É assim que tu sempre calculou patrimônio líquido Patrimônio líquido sempre fez como? Ativo menos passivo Passivo Pra que tu precisa descobrir isso? Porque é o patrimônio líquido É chamado de capital próprio E o passivo já nos deram Que é 300 mil Quanto que é o patrimônio líquido? Ativos 400 mais 100 mais 100 Então os ativos são de? 600 mil E o passivo? 200 e 100 Então o passivo é 300 mil Então com isso a gente consegue calcular quem? O patrimônio líquido Que é o capital próprio Patrimônio líquido É o total 300 mil reais Que é o mesmo dos passivos Ô, o passivo também é 300 mil reais Nesse caso É uma coincidência Ele é metade É dinheiro dos acionistas Que aportaram E metade eles pegaram emprestado Ou em debêntures E tudo mais, né? Então, ó Através de fornecedores Exigível e tudo mais Então, ó Essa aqui é a nossa composição da empresa E a partir disso agora A gente tem que calcular O quanto a empresa precisa pagar Eu sei que vão te dar uma fórmula do CMPC Eu até posso escrever a fórmula Mas eu quero principalmente Que tu entenda o que está acontecendo aqui É por isso que tu me mandou a tua bronca Eu quero que tu entenda Olha só 300 mil reais de quem é? É dos acionistas E o passivo é das empresas Quanto que o acionista quer de retorno? 20% Ou seja Esses 300 mil reais Os acionistas querem 20% de retorno Então, 300 mil 20% Sabe quanto é que dá? O custo pra esse dinheiro Vai dar 60 mil reais É só tu botar na HP lá, né? Vamos pegar a HP Cadê a HP? Cadê minha arma? Ah! Aqui! Ó, tá aqui minha arma, né? Então, aqui, ó 300 mil reais Enter 20% 60 mil E esse é o custo Este é o custo, tá? Custo do capital próprio 60 mil por ano Por ano Porque o total são 600 mil A gente aí descobriu quanto precisa remunerar esses 600 mil E os 300 mil, quanto é que é? Ah, eles querem 10% Ó, vezes 10% Ah, e quanto é que dá isso aqui, ó? Ah, isso aqui 10% de 300 mil Eu sei que tu sabe fazer de cabeça, ó Ó, dá 30 mil reais Rafael, eu vou lançar 30 mil reais? Não Sabe por quê? Porque a gente até já fez um dia um mimando a bronca, né? Que a gente demonstra que toda a parte de custo financeiro A gente pode lançar como despesa não operacional E quando a gente lança, a gente paga juros pra alguém O que acontece com o imposto de renda que a gente vai pagar? É menor Então a gente diz que esse carinha aqui, ele tem o benefício do imposto de renda Qual é o benefício? Que não vai custar 30 mil pra empresa Por quê? Porque como ele tem 40% de imposto, né? Quando ele vai sobrar todas as vezes ele tem que pagar 40% Tudo que ele tiver que pagar de juros ele pode lançar como? Custo Então esse cara não custa isso Ele custa o quê? Isto menos o imposto É que a gente fala assim, Tiago Ó, 1 menos o imposto de renda Ou seja, se o imposto é 40% Esse carinha aqui, ele vai custar 60% disso Esse é o custo do capital de terceiros Ele é muito melhor É muito melhor tu pagar juros Porque diminui a tua base tributária Tu vai pagar menos imposto Porque o imposto de renda é alto pras PJs, né? Então olha só Então o custo desse cara quanto é que vai ser? 30 mil reais 60% 60% Ah, vai custar então 18 mil pra empresa Pra empresa vai ter um custo então aqui, ó 18 mil reais Como custo de capital de terceiros Então vai custar 60 mil por ano Mais Ó, vou montar um maisinho, né? Mais 18 mil Quanto que a empresa precisa conseguir de retorno Pra pagar tudo Ela precisa de, ó 78 mil reais Ela precisa ter um retorno de 78 mil reais Pra poder entregar o retorno do acionista E conseguir pagar esses carinhas todos aqui Que é esse é o cara Que é o custo médio ponderado de capital Esse é o nosso VAC Mas Rafael, Rafael A resposta é em porcentagem Claro Por quê? Tu precisa de 78 mil reais Relacionado a quanto? A 600 mil Isso aqui é uma proporção 78 mil para os 600 mil Então aqui é só Dividir por 600 mil reais 600 mil reais Com isso tu vai conseguir calcular Como é que pode fazer isso? Tu vai na HP 78 mil reais Enter 600 mil Divide Deu 0,13 Tem que botar em porcentagem 100 vezes Então deu 13% 13% Como que a gente também pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó A gente pode dizer, ó Ó, 600 mil é o total Aí tu bota na tua HP, ó 600 mil é o total 600 mil Enter E aí tu vai perguntar assim pra HP, ó Ó, e 78 mil? 78 mil Quanto que é esta relevância? Qual é o percentual total? Opa, percentual total Percentual total Tem um percentual T na HP Aí tu bota na HP 600 mil Enter 78 mil Percentual T Deu 13% também Por quê? Porque ele está dizendo isso Qual que é a porcentagem disso Em relação a esse? Também tem dois botões, ó Aí deu o quanto de resposta? 13% Isso é muito mais fácil Quando tu entende O que está acontecendo aqui Do que Quando tu vai aplicar direto na fórmula Rafael, tem a fórmula? Tem, tem a fórmula, né? Agora que tu entendeu como funciona esse balanço Aí é só aplicar a fórmula também, né? Vai estar lá Qual que é a fórmula de tudo isso, né? Ah, é a relevância lá Que eles nos dão lá Eu vou mostrar a fórmula Vou apagar aqui Vou mostrar a fórmula Cadê meu paninho mágico? Meu paninho mágico Vou apagar aqui, ó Vou mostrar como é que elas São as fórmulas que eles te dão na prova lá, né? Porque isso aqui Essas fórmulas tem na prova, né? De custo médio ponderado de capital Como é que funciona? Eles vão te dar assim, ó Ah, o CMPC vai ser quem? Vai ser lá O patrimônio líquido Dividido por PL mais D Vezes o I do capital próprio Mais o D Dividido por PL mais D Vezes, né? Vezes o I do capital de terceiro Vezes o menos T Olha que horror isso aqui Tu não entendeu nada do que tá acontecendo Mas é claro O que é esse cara PL mais D? O PL mais D é os ativos É tudo que tu comprou aqui, ó Capital próprio, capital de terceiro O que é o PL? É capital próprio O que é o D? É a dívida? O que é o T? É tributos É isso aqui Assim que a gente gosta de mostrar? Como que não, né? Isso aqui é um horror A gente odeia fórmula Matemática Bota o pi Aí ponto, né? Então é isso É mais fácil tu entender o que tá acontecendo Tá? Então como a gente calculou aqui A gente já descobriu agora que é 13% A nossa resposta é a nossa letra D Tá, pessoal? Então, se tu tem alguma dúvida Me manda tua bronca Deixa eu resolver ela E não esquece Se tu gostou desse vídeo Manda pra um monte de amigo teu Que tá estudando pro CEIA Pra ANCOR Pro CFP Pra onde seja Pra entender esse tal divac, né? E não se esqueça Se inscreve no nosso canal Curta nossas redes sociais Arroba Academia Rafael Toro Um grande beijo E até a próxima E até a próxima